Fala galera aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo A galera no chat já tá empolgada pra assistir a grande final do Croca, do Rinha do Croca né mano Rinha do Croca é um torneio organizado pela live do JP Simões Onde ele nos convidou para streamar A live se chama Stand Up Game pra quem quiser conhecer na Twitch É só colar no canal do JP Nós streamamos as partidas todas do campeonato, né, todos que a gente pode Foi muito divertido, parabéns ao pessoal da organização Espero que a organização sempre melhore para os próximos eventos É... tamo junto E é isso mano, a grande final começou As apostas estão valendo Você que tá chegando pelo Youtube não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal Você que tá no chat não esquece de apostar aí em qual time vai vencer É Tramontina contra The Vick Sepp Eu não sei falar o nome do time Dudu, velho É a... Deck Vick Sepp, é isso mesmo Deck Vick Sepp versus Tramontina O time é composto por Enrips, Auper Mago e Killorf E o outro time é composto por Enrips, Panda e Lyop, né Lembrando que na fase de semifinal Todas as quatro equipes tinham Enrips no time É... o que não é uma coisa incomum, né, velho Enrips é o meta do meta As apostas estão valendo E é isso, velho Esse servidor é o Crocabulha? É, o servidor é o Crocabulha Os dois times são muito fortes É... A final começa agora Vai ser mais de um jogo Se eu não me engano é MD3 ou MD5, mano Deixa eu perguntar pros meninos aqui Porque agora eu tô na dúvida também Paguei 7 MK numa Baixa Barra da Guerra Boa, Lucasbete É o melhor item pra mim De inteligência corpo a corpo Não existe item melhor que esse na minha concepção MD3 A final é composta, então, numa MD3 O time que ganhar É... Duas ou três partidas Se torna o campeão A luta começou Eu vou parar os envios das apostas Tem 18 mil na Tramontina Contra 12 mil na Deck Vincep Esse é o primeiro jogo Tá acontecendo no mapa 20 da Arena Vultar E tá lá, velho Vamos dar uma olhada aqui nas duas equipes, mano Enripsa tá A Ju É... Tá com um troféu de retirada PA Troféu não Escudo de retirada PA Né, os 7 anos de azar Da resistência corpo a corpo retirada PA E resistência a terra Muito bom Já vai jogando pra cima ali O Killorf já liberou, mano E o time aí do Do Killorf É um time muito, muito ofensivo Né, o Duke é um dos melhores jogadores PVP 1v1 É... Do mundo do Dofus, mano O cara é muito bom no 1v1 Ele tá de Killorf E o Atos tá jogando de Uper Mago O Uper Mago tá de agilidade E o Killorf Aparentemente tá de terra, mano Resistência a terra Resistência a água Ali não sei Tá terra ou fogo Eu não sei, não tenho tanta certeza No time da Tramontina Quem joga primeiro é o Professor O Red Label Tá com bastante vitalidade, né Muita vitalidade Resistência também tá em dia Não tem lá tanta esquiva de PA Mas também não tá ruim 50 esquiva de PA É o... É o basiquinho, né Quando você enfrenta pelo menos um boneco Que tira PA No caso do Eni ali, né Pode tirar muitos PA Em tudo O segundo jogador é o Inferno, né O famoso Enote Ele tá aí, ó Resistência também tá em dia Ele tá usando a Crocálido Nessa oportunidade ele não tá de Crocálido Ele tá usando o Escudo 4 Folhas Que dá dano à distância Por último, mas não menos importante Tá aí o Salatar Com muita... Aquela famosa build de agilidade Que ele tá usando durante todo o campeonato Praticamente É... É uma build muito forte Vocês vão ver O Salatar ele joga muito bem É... E vamos ver Ele tá de chance Falou o Lucasbet Vamos ver, mano Já deu 30% de erosão no Salatar O do Killorf Sobraram 5 PA's pra ele E vamos ver o que ele vai fazer Aqui ainda, hein, mano Ó lá, ó Tá de terra É, tá terra mesmo, mano Tá de terra Bateu bastante Bateu de Crocálido O Salatar já tá com bastante erosão 4.900 de vida máxima Quem joga agora É o Inferno É o Enote de Panda Ele já colocou o Pandawasta por ali É... Controlou a invocação Beleza Pegou o Killorf E jogou aqui pra baixo É melhor de 3 Afinal é melhor de 3 O Killorf de Crocálido Vai tomar do Panda e do Iope Vai, vai apanhar bastante, mano Olha, os meninos fizeram uma jogada Os meninos da Tramontina Fizeram uma jogada Um pouco até que defensiva, né O Iope já tá no colinho de papai Pra ficar um pouco protegido Do Permato Já vai vir descendo o Morro Da Vossa Sovelina Com provavelmente uma travessia Já usou a travessia Sobraram 9 PA's 5 PMs e um sonho Vamos ver o que vai fazer o Atos Resistência do Atos também Que é muito forte Resistência à terra À água À água, ó A resistência ao ar do Atos Tá cravada 50% O Do Killorf tá com 40% E a Ju tá com 50%, né Lembrando que o principal causador de dano É o Salatar E ele está com muita, muita resistência, né O time inteiro aí Da Devkinsep Está com resistência ao ar O que já é um ponto ruim Pra equipe da Tramontina, né, mano Mas o Salatar não quer saber Já desceu do colinho do Pandeco Sobraram 5 PMs pra ele Ele já pulou em direção ao Opermago Ele bate muito Esse up de ar do Salatar Dá muito dano, cara O maluco tem 50% de resistência ao ar E tá tomando 430 na fratura, velho Esse set do John é muito forte E ele nem tá usando mascote O cara tá de montaria, velho É muito danudo, mano Meu Deus do céu, velho Tudo bem que tem o Eni aí Que dá o buff, né Dá o Dali Mas, mano Esse up aí tá batendo demais, velho Lembrando que o John Ele usa a variante, né Ele usa virtude Não usa poder Só que aí como é que vem a Ju, ó A Ju já começou o turno Buffando PM no Opermago Vai tirando 3 APs do Salatar Dando um dano e causando erosão, né Lembrando que o Salatar tá erodido Tá com 30% Aí são 40% de erosão No Iop da Tramontina Ele já vai perdendo muito A vida máxima, viu O time do Duque e Lorfo Vem com muita força aí Por mais que pareça Que o Duque e Lorfo Tá muito longe Ele tem o pulo, né Então ele consegue chegar no Iop Sem maiores dificuldades A não ser que o Red Label Cubra o Salatar de invocações O que eu acho que não vai acontecer Porque o Salatar não terminou na parede Ó Red Label já removeu Vai batendo de varinha no Opermago Que também está erodido Isso aqui vai ser uma luta rápida, viu Mano, acredito eu Tem condição de ser uma luta um pouco rápida Assim Porque a erosão vai piar muito Para os dois lados 4.100 de vida máxima no Opermago 4.500 de vida máxima no Iop A diferença principal Entre essas duas equipes É que uma delas tem um panda Que sempre pode dar estabilização E ficar com o cara no colo O que é muito bom Para o time da Tramontina É um diferencial Lembrando que Uma das regras do campeonato Era que as equipes Jogassem com os escudos De maneira aparente Então Aí estão eles Outra coisa interessante também É que Existe uma Os times eles foram formados De acordo com uma pontuação Que estava nas regras Eu vou deixar as regras Na descrição Deste vídeo Para que você confira depois Espero que você esteja gostando do vídeo Não deixe de deixar o seu like E você que está na live aí Se por acaso Você for assinante da Amazon Prime Video Saiba que você pode Isso também sai para você Que está vendo pelo Youtube Você que tem conta da Amazon Cola na Twitch Escorrega o sub lá Não vai te custar Nem um centavo a mais Por isso Na sua mensalidade da Amazon E você ainda vai participar De todos os sorteios Do Doves ao Cubo Que são vários Vão desde camas Itens de aparência Itens convencionais Itens no Crocabula No Elisa L Enfim E os itens exclusivos Como a capa do Youtube E o escudo da Twitch Você pode ganhar tudo isso Sendo apenas sub Do Doves ao Cubo Essa é a primeira luta Do MT3 Sim É a primeira luta Sim Essa é a primeira luta Num confronto Que pode ser estendido Até 3 Melhor de 3 O time que vencer 2 primeiro Leva Bom Aparentemente Eles mudaram o foco Estão batendo no Niripsa Porque o Panda Está de estabilização Com o Yop no colo Vamos ver Qual é que vai ser Está com 3.900 de vida máxima O Super Mago 36% de erosão O Salatar tem Totais condições De chegar lá perto dele Jogou bem agora Isolando o Red Label Ali Interessante Vai tentando fazer Com que o time da Tramontina Se separe Uma boa jogada do Atos Que conseguiu se esconder bem E isolar o Niripsa Um pouco ali Dos seus parceiros Será que vai zerar Os PM do Killork? Não sei se vai Está com cara de que vai É mano Quando ele gruda Assim no corpo a corpo Patrão É para zerar PM Não tem jeito Zerou os PM Sobraram 7 PA 6 pontos de movimento E um sonho Para o menino Salatar Que tem 4.157 de vida máxima O turno está acabando Meu Deus do céu Lá vai ele Sobraram 2 PA Ai 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 Intimidou E correu É Deixou a N longe Do Uper Mas a N vem correndo Para cá O Panda tem muitos PMs ainda Os meninos tomaram Silêncio na besta Da Ju Não perdeu Tanto PA Eu diria que Um Niripsa Que está usando o escudo Que dá retirada de PA E tenta uma retirada Assim E só perdem 2 PA Os dois adversários Que nem tem tanta esquiva Eu não sei se é um pouco De sorte Eu acredito que seja sorte Esquiva de PA da linha 50 E do Iop 39 O Silêncio tirou apenas 2 PA de cada um Mas depois a Strondose Tirou mais 2 APs Do Salatar E ai já respira Um pouco mais Aliviada a Ju Vamos ver se vai ser suficiente Essa retirada Que entrou ai O Uper Mago Ainda está erodido Ele ainda tem 36% de erosão E vamos ver O que ele vai fazer Ele que está Já usou o escudo Elementar Vez do Professor Red Label Já vai chegando 3 de esquiva No Uper Vai perder PA Também Se o Red Label Quiser atirar Red Label Aparentemente Full Inteligência Está só batendo mesmo Causando dano 3.500 de vida máxima Para o Atos Já perdeu Muita vida máxima O Uper Mago Ali Da Devikin Sep Deu mais uma alternativa 3.500 de vida máxima 3.097 de vida A situação do Uper Mago Não é das melhores O time da Tramontina Tem uma consistência Que o Panda e o N Trazem muito fortes Porém O time da Devikin Sep Tem um poder explosivo E erosivo Muito forte Também Com dois personagens Capazes de dar erosão E muitos bons danos Com uma locomoção Que torna o Rush Em turno 1 Muito, muito, muito Viável Vocês viram bem Como esse jogo começou O Killorf está sem PM Nesse turno Não tinha muito o que fazer Creio eu Até que ele fez muito Com o que podia Invocou o Shaffer Foi para cima do Panda E deu 30% de erosão nele Deixando o Panda Também um pouco travado O Panda Por sua vez O Enoth Já vai jogando O Killorf O mais distante Que podia Vai jogando O N Para fazer companhia Ao Killorf Isolou bem Os dois jogadores Da Devikin Sep E foi jogando Ali a manifestação De ar Os caras estão se puxando A manifestação De ar Esse é o Enoth Jogou a manifestação Matou a manifestação Tirou um PA Do Red Label Por conta da combinação Elementar Removeu o Salatar Pegou o PM E pegou no colo Meu Deus Que jogou o Enoth Nesse turno Como é que ele teve tempo Para fazer todos esses movimentos Meu amigo Charles Broccoli Que jogada Uma belíssima jogada Do Enoth Mas não ficando longe A jogada do Atos Que já derrubou O Iop Do colo do Panda E está focando O Panda Que está erudido São 4.300 de vida máxima Para o inferno É bom Às vezes Focar o Panda Enquanto o Salatar Tem 3.900 de vida máxima E jogou muito o Atos Também As duas equipes Já estão reposicionadíssimas O Salatar Só tem 7 PA Nesse turno Tomou uma retirada Do Eni Do Uper Do Uper Acho que não Foi só do Eni O Uper tirou PA Do Eni Só do Red Label Como ele teve tempo Ele pensou rápido Mais atalhos As duas coisas Que você não faz Pode ser Pode ser Pode ser Que você esteja Correto O Salatar Joga bem tranquilo Era um turno Porque ele não tinha Muito o que fazer Mas ele ainda arrumou O Martelo da Lurra Na Tintela Do Uper Mago O Uper Mago está com 3.400 de vida máxima 2.693 de vida Vamos ver Qual é que vai ser A jogada da Eni A Eni vai dando Aquela bela cura Na Desconcertante A vida do Uper Já está quase cheia Está quase no máximo Outra Desconcertante E aí já ficou Fulvida o Uper Mago Recebeu um Buff De 250 de potência E mais 2 pontos De movimento E aí liberou o Uper Para deixar ele meio escondido Eu estou meio lagado Pessoal Depois desse jogo Eu vou relogar Estou bem lagadinho Não estou Não estou muito satisfeito Com esse desempenho Vou até fechar Minhas outras contas Ele reinvocou o coelho Aí já deu uma deslagada Já deu uma destravada Empurrou o Iope Deu remoção no Panda Empurrou o Iope Novamente E aí jogou demais O professor Que vai grudar no Iope Não vai né Vai invocar a Cenoura? Não Vai grudar Deu a reunião Deixou o Iope Ali completamente travado Para que o Killorf Não consiga pular E dar mais erosão No Iope O Iope Que está no estado presa Eu não sei nem se é presa Que ele está usando Deixa eu ver Prêmio da caça Que aumenta mais 10% De danos sofridos O que é muito Muito forte É uma montagem Uma build Do Killorf Mais ofensiva Assim como tem que ser Num time desses Com todo esse poderio De fogo Ainda mais Sendo apoiado Por um Eneryx Está mais do que certo Usar o prêmio da caça Eu usaria o mesmo Killorf Deu um molosso Aumentando ali a raiva Olha Ele está de Doffo Zebano Vazou o Doffo Zebano Já deve ter vazado antes Mas eu reparei só agora Qual foi o projeto? Está tirando a favela? E aí galera Quem manda no chat Que time você acha que vai levar? Time de Killorf Ou time de Panda? Lá vai o Enote de Pandeco Vai causando dano de água ali Olha aí Surpreendeu Bateu bem Bateu Peguei o PM Saiu fora Ficou inclusive Na mesma runa do Looper Para que o Looper Mago Não farme runas novas Isso foi proposital E vamos ver O que vai fazer o Atos É Puxou o Iop Puxou o Panda Bela jogada Do Uper Mago E vai batendo o Panda Que é o cara Que está erodido Não, não está erodido Ele removeu Está certo Mas vai levar Mais ainda o Panda Caralho Valentia Desse Uper Mago Foi posta a prova Levou bastante o Panda Deu um dano nele Com o Furacão E é isso Vez do John Agora tem 9 PM Zolos e pontos De ação Salatar E vai Renovar as erosões Dar novas erosões No menino Uper Mago Já deu 13% Na primeira Mais 13% Na segunda Totalizando em 26 Mais 10 Da erosão base Já são 36% De erosão No Uper Mago Ainda tomou O Anel Destruidor Eu pensei que o John Ia mutilar nesse turno Mas ele preferiu Esperar 2.225 De vida Tem o Uper Mago Atos Abiarru E vamos ver Como é que vai ser O outro está bem pegada Bem difícil Enotão e companhia Levam E aí Será Tá zicando Não tá La Mafia Leva É La Mafia Mas eu coloquei Como Tramontina Nas apostas Os meninos Colocaram Para serem chamados De La Mafia Mas Quem conhece A Tramontina Sabe O Anel O Anel jogou muito bem Conseguiu uma retirada De PA Para cima do Iop Deu uma solidariedade Curando bastante O Uper O Uper Que tá com 2.997 De vida máxima Mas já tá com Escudo da Elipsa Também Fala que o vídeo Vai ser postado No Youtube E o chat Fica canhado De falar Os caras Tão com vergonha Rapaziada Porra Fala aí Dá um salve Quem tá no chat Manda um emote Mostra que tá vivo Os caras tão calados Tem 120 pessoas Na stream Nesse momento E ninguém fala lá Mas eu sei porquê Está todo mundo Tela cheia Com olhos totais Na final É isso É por isso Que ninguém fala Salve Pro Nick Show Pro Kayão Pro Will Pro Yuno Pro Mudok Pro Brasic E é isso Comendo o Mago E vendo pipoca Opa Ou não Aí não Olha lá O Red Label Vai tirando o PA Do Killorf Sobraram 5 PAs Pra ele Rolou um silêncio Junto Então foi uma retirada Que pegou o Do Killorf E também pegou a Ju A Enripsa Perdeu muitos PAs O Killorf Tem apenas 5 Lembrando que ninguém Está erudido nesse momento Na equipe da Tramontina 6 APs O Killorf Ganhou um PA Por causa do Abissal Se eu não me engano Já colocou Renovou o Prêmio da Caça No Salatar No Saladinha Deu a Gangrena 30% de Jerosão No Iope E ficou por isso A Crocálibur Não acertou ninguém Nesse turno A Crocálibur Dudu E beleza Quem joga agora É o Famigerado Enorge Que só tem 5 pontos De ação Até agora Já gastou alguns pontos No começo do turno Já deu o Pilek Pegou o PM E deu estabilização Vai tentar atrapalhar A N-Rips ali Da Ju E terminar o turno Provavelmente Com o Saladinha No colo O Saladinha já está Em colinho de papai Todo turno Que libera a estabilização O Panda Pega o Iope No colo Por quê? Porque é um turno Que deixa o cara imune O Iope acabou de tomar 30% de erosão No Killorf Mas os 10% de base São 40% de erosão E essa jogada Incauterável do Panda Pra mim É uma coisa absurda É... É o que eu acredito Que é o que trouxe Os caras até a final Além de todas as habilidades Que eles tem como equipe Jogam juntos há muito tempo É... Poder dar uma imunidade Toda vez No seu próprio Iope É muito interessante Mas aí o Super Mago Bateu muito bem Acertou uma Crocálibur Na própria amiga ali Mas não foi de tudo Ruim Foi um turno bom Conseguiu dar muitos danos No Panda O Panda que não está erodido Né? Esse foi o lado ruim Acho que a escolha Do Duke Lord Nesse turno Em dar erosão No Salatar Ela é... Em partes boas E em partes ruim Por quê? Porque o Enin Não vai remover Essa erosão do Salatar Por quê? Porque ele não vai sair Do colo do Panda O lado ruim É que ele vai ficar erodido Em cima do colo do Panda E não vai tomar dano Então não sei Se teria sido mais interessante Dar no Panda Então são escolhas Foi uma escolha da equipe Mas mesmo assim As duas equipes continuam Buscando o jogo Bem equilibrado O Salatar nem saiu De cima do colo do Panda Ficou por lá mesmo E começou a dar erosões No Killorf 4.500 de vida máxima Para o Killorf 3.070 de vida Para ele Quem joga agora É a Enin Removeu o Uper Mago Que estava erudido Pelo Yop Vai dando PA Vai dando potência E vai dando PM Para o Uper Buffou o Uper Por completo Empurrou o Red Label E ficou por isso Fez o S do Senna Ali para dar uma atrapalhada Grudando no Red Label Novamente Deixando ele travado Em aspas né Gravações de Velozes e Furiosos 5 A gente está no set de filmagem Dos Velozes 25 né Aqui eu falei Sobre o S do Senna Fórmula 1 Que aqui eu gravo Do lado do Autódromo De Interlados Mentira Estou morando próximo A Jacopês Então passa Os carros a milhão Você que é de Itaquera Dá seu salve no chat Vagabundo E aí Lá vem o Red Label Aproveitando o aerosão No Killorf Meu Deus Conseguiu entrar muito dano Esse turno no Killorf Não foi muito curado A Corocalibur Vai dando aquela cobrada E vamos ver aí Como é que fica a situação Do Killorf 2.400 de vida para ele 2.200 aliás De vida 4.200 de vida máxima A vida máxima do Killorf Ainda tem muita E ainda o Red Label Deu uma curada de 500 No próprio Panda O Coelhinho vai dando Uma curada de 250 Na Red Label E ficou por isso Quem joga agora É o Killorf Com 13 AP 7 PMs E um sonho Colocou o prêmio da caça No Panda Dessa vez Colocou a gangrena Nele também E agora sim Tá erudindo o Panda Vai dando Amarok Que ele ganha 15% de resistência No corpo a corpo Na duas Amarok Entrou o Dolpho Zeba No Panda também Aí foi um turno Interessante Aí foi um turno Interessante Lá vai o Panda Foi bufando fermentação Removeu o Killorf Pegou o PM ali no Pilek Jogou o Killorf ali pro lado E deve terminar o turno E deve terminar o turno Com o Iop no colo E aí na pareidinha Mas a situação do Panda Tá ficando difícil É Nem vai ficar com o Iop no colo Não 2250 de vida Tem o Inferno Panda 3500 de vida máxima E agora O menino Super Mago Vai jogar 100% livre Já deu uma travessia Grudou no Panda Ficou na visão De uma forma Os meninos Da Tramontina Aparentemente Ou Se posicionaram muito bem Porque o Iop desse jeito Vai conseguir erudir O Killorf e o Super Mago No mesmo turno Só que enquanto isso Olha o tanto de dano Que vai tomando o Panda Tá com 3000 de vida máxima 1790 de vida Tomou muito dano Ah Tinha PM ainda O Atos Conseguiu sair Do Dahlia ali Do Salatar E agora a dúvida O Salatar vai em quem? No Super Mago Que tem menos vida máxima Ou no Killorf Que tem menos vida Eu não sei em quem ele vai De verdade Intimidou o Super Multilou É Foi no Uper Tá aproveitando Que o Uper Tá bastante erodido Vai dando duas fraturas E agora sim Finalmente usou Virtude Turno 6 de jogo E só agora O Salatar Usou a sua Virtude Mano Conseguiu buffar Mil pontos de escudo No Panda No Inferno 14 APs E 6 PMs Tem a Ju Vai jogar full A luta tá muito difícil Tá muito acirrada É um bololô Ha-ha Bololô Ha-ha-ha-ha Eu vou tirar por um momento As montarias e montar as costas Vocês já viram quais eles estão usando E que eles estão usando E daqui a pouco eu coloco de novo Pra que ele não fique tão poluído o mapa Vou colocar até a arte do mapa Pra vocês verem aí Mapa muito bonito Mapa de Sufoque Mapa de Arena do Voltage Número 20 Enquanto a gente Enquanto a gente via o mapa A Eni foi curando os aliados Foi tirando PAs Do Salatar E Quem joga agora É o Red Label E aí Menos 4 AP É mano Tirou muitos PAs Rolou um silêncio No time inteiro Da Tramontina Tramontina Que vinha Dominando muito bem O jogo Tá tomando um sufoco agora Viu velho O Panda tá em Uma situação muito difícil A Eni vai curando Como pode O Killorf vai jogar Com 13 pontos de ação O Red Label Só curou nesse turno Né mano Curou e renovou o PA E agora sim Deu a potência No Salatar E também Deu os PMs pra ele Ganhou 300 de escudo Pois não causou danos Aos inimigos Neste turno O Elinho vai dando Uma boa curada No Pandinha A situação Do Panda Que tá difícil Mano O cara tá com 2,800 de vida máxima Enquanto o Super Mago 2,600 Ou seja O time da Devic Sepp Tá buscando muito bem O jogo aí Mano Contra a Tramontina O Killorf Vai jogar agora Com 11 PAs E se eu não me engano Esse Panda já tá erudido 40% de erosão No Panda Ele vai tomar muito dano E esse Panda Vai morrer em breve Eu posso dizer a vocês Que a vida Desse Panda aqui Mano Eu não sei quanto Ele vai conseguir Tancar mais não Você no chat Acho que esse Panda Vai aguentar quanto Apanhando Tomou os Dolphus Ébano Meu amigo 1860 de vida máxima Eu realmente Não sei Como é que vai ser Isso aqui não Viu mano A situação do Panda Tá muito Muito complicada Ele tem 7 PAs 5 PMs E um sonho O Salatar Está mutilado Perdeu muitos PAs Nesse turno Por N-Ripsa Ele perdeu 6 APs Por N-Ripsa E ainda tem os Menos 3 PAs Da mutilação Ou seja Ele perde 9 PAs Assim que o turno dele começar Turno 9 morre Ó O Nick Show já falou Que no turno 9 Quem morre O Panda Lá vai o Uper Não quer nem saber De conversa Já deu uma travessia Aí o lado ruim De ter que correr Com o Panda É justamente esse É O Uper Vai pra cima do Panda E o Yop Fica lá sozinho Nesse momento Vai usando o Dreno Elementar Deu o Furacão Bateu demais No Tamago Meu amigo Charles Broca Esse turno 9 Mano O cara já tá morto 339 de vida No Panda Lembrando que ele tá De Doffos Ébano Né Meu amigo Charles Broca Dois Doffos Ébano Nesse Panda E o Red Label Que se desdobre aí Pra salvar a vida Do Pandinha Mano Ó O Saltar fez uma boa jogada Zerou todos os pênis Do Killorf Travou ele e dos caras Na parede E empurrou O Red Label Mas ele O Aju Eu acho que tem até Uma chance De chegar no Panda Acho que Não sei né mano Talvez Uma Cenoura ali E dar uma seletiva Em cima dela Vai ser suficiente Não sei Nunca se sabe Mas é o que ela vai fazer Ó Rebocou o Coelho Seletiva 1 Por mais que não mate O Panda Olha a vida máxima Do cara 142 Ele tá semi morto Tirou 3 APs ali Do Red Label E vamos ver O que vai fazer O Red Label Não foi 142 Não foi 142 Não Gabe Foi 100 Não sei porque Eu falei 142 Veio o Red Label 10 AP 6 PM Um sonho Teve que revocar O Coelho Não consegue dar Escudo no Panda O que pode fazer Muita falta Deu a solidariedade Aí o Panda Já tá fobido Sobraram 4 PA Ainda rolou Uma varinhada No Super Mago O Super Mago Tá com 2,4% de vida máxima O Super Mago Ainda tá erudido Também né Tá com 26% 36% de erosão No Super Mas a luta Tá encaminhando Muito aí Pro lado da Da The Viking Sap Hein mano Tô na Disney O que rapaz Tá GMM O time do Du É muito forte Regaçaram nós Na fase anterior É Rosinho Os caras são bons Mano O Game já taxou O Rosinho 31 vezes Vez do Panda Ele foi tomando Um daninho ali Vai jogando O Super Mago Pra longe 2,318 de vida Tem o Hooper 740 de vida Tem o Panda Ele vai ficando Em estado bêbado Tem 7 PA Bateu com o Alcoxu Se curando um pouquinho 4 PA Sobram pro inferno Vamos ver o que ele vai fazer A situação dele Tá muito complicada Não sei não Se o Hooper não mata Rolou um Asta E uma corrida Do inferno Foi com o Asta Travar o Enin Travou o Enin Entre o próprio Coelho E o Asta Foi uma bela travada Mas será que ele vai ficar vivo? 14 PA no Hooper Eu acho que o Panda Tá morto Sinceramente Eu acho que esse Panda Aqui vai de vala O Hooper removeu O escudo Puxou o Panda Deu um daninho E ele errou Ele errou o Dreno Elementar Mas mesmo assim Matou o Panda Quase que ficou difícil Ele errou o Dreno Elementar ali Mas mandou o Panda de vala Eu acredito que agora Ficou muito difícil Pro time da Tramonchina Conseguir buscar Focaram o Panda E com isso Conseguiram um bom resultado Um bom jogo Ele controlou o Asta Controlou sim Eu até conferi A ideia era travar o Enin Porque o Enin já tinha Reinvocado o Coelho Ou algo assim Vamos ver Os meninos estão tentando ainda Mas eu acho que deu GG O Yop conseguiu dar muito dano Calma É que a Enin vai curar Se quem jogasse agora Fosse o Killorf A Tramonchina ainda Talvez conseguisse Dar uma retomada Mas eu acho que nem isso Porque o Killorf Talvez conseguiria Dar uma feracidade Uma peluja protetora Não sei Vamos ver o que o Enin vai fazer Tirou 3 APs do Red Label Fez o S do Senna Deu uma desconcertante Curando o Uper Mais uma Já está com a vida full Praticamente o Uper Mago Ainda ganhou 250 de potência Pelo Enin, precisa por 2 turnos E quem joga agora É o Coelhinho Coelhinho que não vai conseguir curar GG E o Yop é foda? É, o Yop é foda Mas eu acho que Eu acho que não dá mais Mas nunca se sabe O Uper Mago está muito tecado Também A erosão no Uper vai entrando O Red Label vai dando Olha aí É, eu acho que ainda tem jogo Pio, mano Na verdade Acho que eu vou retirar O que eu disse E dizer que acho que ainda tem jogo Sim, mano Vai depender muito Do turno do Killorf Isso aqui vai ser Eu acho que talvez O turno mais decisivo Aqui depois da morte do Pan Já deixou o Coelho ali Segurando o Salatar Um se segurando no outro Vezes o Dudu 11 PA 7 PM 1 sonho Vamos ver o que ele vai fazer Tá difícil, Yuno? E aí, vocês acham que Eles vão matar o Uper Mago? É que o Uper Mago também joga ainda, né, mano? Joga o Uper E o Killorf, mano Por isso que eu acho que tá difícil Pra Tramont Já colocou presa no Iope Vai dando 30% de erosão E começou a erogir o Salatar A Crocálibur ainda pegou em todo mundo Vamos ver o turno do Atos Deu o Vulcão Colocou no estado Fogo Se bufou ali 480 de escudo Já é muita vida que ele consegue Lembrando que o Salatar Nesse turno está mutilado Mas aí, o Uper grudou no corpo a corpo Não quis saber de conversa, mano Trocou de lugar com o Salatar Se curou um pouco batendo nele É, jogou muito bem, mano Causou muitos danos Ganhou escudo Ganhou recuperação de vida Por conta da Crocálibur É... Foi um turno excelente do Atos, mano Esse cara joga bem o Super Mago, velho O Salatar deu um Zenith, mano Um Zenith no corpo a corpo, né O Salatar agiu na distância Não bateu tão legal quanto ele gostaria Tá com 1130 de vida 2 e 400 de vida máxima E realmente esse jogo aqui Eu acho que já vai de berça Mas, pra surpresa de muitos O Salatar bufou vitalidade Vai travando ele na parede E... Vamos ver 848 pontos de vida Tem o Atos, mano Tudo vai depender É... Acho que não vai depender muito não Acho que acabou, velho Ele vai revocando com ele Vai se puxar Vai tirar a PM do Red Label Se tiver escudo vai dar no Super Mago E se ele der escudo, acabou Acabou Não ganha mais Acredito eu Ouze quei muito os caras agora Mas eu acho muito difícil Que eu tenha zicado Não dá mais pra ganhar Esse Super Mago não vai mais morrer Antes do Ioff, creio Ainda teve um silêncio Pegou 4 PA do Salatar E 4 PA do Red Label Travou o Red Label na parede O coelho do Red Label tá lá pra cima E aí Tá bem difícil A situação da Tramontina E acredito que a David Kinsepp Vai, né Embrasando a sua primeira vitória Numa melhor de 3 Aqui na finalíssima Do Rinha do Croca Vamos ver Vamos ver, mano Nervosismo de final é foda É O Salatar já mandou o GG O Ato também Por conta daquele Dreno Que foi errado, né E é isso, mano Morreu o Salatar Olha a Ju E aí GG's na tela, mano 1x0 pra David Kinsepp Parabéns às duas equipes Foi um jogão A Tramontina começou Com uma pressão maior Começaram com uma vantagem boa Pra cima da David Kinsepp Mas tomaram a retomada, né, mano Aquela parada de focar o Panda Foi ali quando eles começaram A focar o Panda Que as coisas deram bom Será que eles vão continuar Focando o Panda Nas próximas lutas? Eu não sei 1x0 pra David Kinsepp Você que viu pelo YouTube Espero que tenha gostado do vídeo Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Você que tá no chat da live Muito obrigado pela presença Fique por aí Tamo junto É nóis Valeu, falou Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau